Muitos alunos apresentam dificuldade a resolver expressões numéricas porque não sabem a lógica da expressão. E você é um desses alunos ou não? Então, ó, pra isso eu trouxe aqui um exemplo prático, um exemplo que pode ser vivenciado ou utilizado mesmo no nosso dia a dia. Vamos lá, imaginar que nós fomos a um supermercado ou uma quitanda e compramos frutas. E aí nós vamos entender bem o porquê que existem aquelas regras das operações quando eu resolvo uma expressão numérica. Veja que aqui nós estamos falando de expressões numéricas simples, não vamos falar do pacoxa por enquanto, tá bom? Então veja aqui, só pra relembrar quais são as regras. Numa expressão numérica eu resolvo primeiro a multiplicação ou a divisão. Por que que tem ou? Porque eu resolvo na ordem de leitura e depois eu faço a adição ou a subtração também na ordem de leitura. E o que que é ordem de leitura, gente? É na ordem em que você tá lá resolvendo e vai aparecendo as operações pra você. Ordem de leitura, tá bom? Que você tá lá resolvendo com o seu lápis. Beleza. E agora, gente? Então vamos aqui. Fui lá, comprei esses itens. Olha o tamanho do abacaxi, produção, que colocou aqui. Menor que a banana. Mas é representativo, gente. Ah, eu esqueci. Vamos lá pegar a sacola de feira e vamos pra feira, né? Mostrar minha sacola aqui que eu vou pra feira também. Então pegou a sacola aí, bora pra feira. Você foi lá, comprou um abacaxi e uma, duas, três, quatro, cinco bananas. Ou melhor, você não foi lá e comprou. Eu fui lá comprar, utilizando minha sacola de feira, e você é o atendente lá do caixa. E a gente sabe o quê? A gente sabe que quando a gente passa no caixa lá, a máquina aponta pro código de barra, faz aquela leitura, pip, pip, e faz o quê? Faz o cálculo automático do computador. E você coloca lá a quantidade, não é isso que digita lá? Mas vamos imaginar que nesse dia, especificamente, acabou a energia e o computador não tá funcionando. E aí você é o atendente, eu fui lá comprar, e você tem que fazer o cálculo lá no papel, lá ou até mesmo mental, sem calculador. Tá bom? Então vamos ver como que vai ficar a escrita primeiro dessa nossa expressão. Um abacaxi, qual é o preço do meu um abacaxi? Cadê a tabela de preço do supermercado? Quatro reais. Então vamos colocar aqui, um abacaxi custa quatro reais, tá bom? Até a caneta tá fraca aqui, ó, quer dizer que é pra ficar fazendo cálculo mental. E eu comprei mais cinco bananas, ou seja, cinco vezes, porque na hora de calcular você vai fazer cinco vezes o preço de cada banana. Cadê a banana? Dois reais. Gente, preço que fictício, tá bom? Só pra não deixar números quebrados pra você entender melhor. Aqui eu tenho a expressão numérica referente à minha compra, ok? Agora, vamos lá, você tá no caixa me atendendo. Você faria quatro mais cinco aqui, quatro mais cinco que são nove, e depois vezes dois que vai ser dezoito. Você cobraria dezoito reais da minha compra? Será que é certo? Mas veja bem, gente, aqui você somou quatro reais que é referente ao preço do abacaxi com cinco, que esse cinco não é o preço total da banana. Esse cinco é a quantidade de bananas que eu comprei. Então, não é coerente o que você fez? Somou preço com quantidade. Você tem que somar preço com preço. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que primeiramente você precisa descobrir qual foi o preço total das cinco bananas que eu comprei. Então, por isso que você vem aqui na multiplicação. Entendeu bem? Primeiro a gente vai na multiplicação, que eu calculo o preço total da banana para depois somar com quatro. Então, isso daqui está errado. Eu não ia aceitar pagar isso, não, gente. Então, como que eu teria que fazer? Vamos colocar aqui na frente. A expressão é quatro mais cinco vezes dois. Então, primeiro você calcularia o preço total das bananas. Então, eu copio esse quatro e faço mais. Cinco vezes dois? Cinco vezes dois, dez. E agora sim eu vou lá e somo quatro reais, que é referente ao preço do abacaxi, mais dez reais, que é referente ao preço das bananas, das cinco bananas. E resultando aqui em quatorze reais. Agora sim, esse eu pagaria, esse daqui não, porque eu vi que você já fez a conta errada, né? Então, quatorze reais. Olha bem, o porquê, então, que eu trouxe a explicação nessa aula para você de como que nós resolvemos uma expressão numérica. Por que faz a multiplicação primeiro, gente? Aqui. E se você gostou dessa explicação da Giz, ó, já deixa aquele super like, deixa aí nos comentários o que você achou dessa explicação. Então, entendeu melhor, agora não vai errar mais, não vai ter mais, apresentar mais dificuldades. Que maravilha! E também, ó, se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!